Sim, 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 nesse vídeo eu tenho alguns parabéns a dar pra uma certa madame teia. Show me the money! What I call them? Fun Coupons! Olá, fãs da 7ª Art, meu nome é Lucas da Cemento e esse é o Lucas Simmes e estamos aqui em mais um vídeo de bilheteria complementar pra gente dar uma olhadinha nos números ajustados desse final de semana nos Estados Unidos assim como ver o Top 10 de bilheteria do Brasil e outras notícias ao redor do mundo envolvendo bilheteria. Mas antes, eu pedi pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, como a gente discutiu no vídeo de domingo, ainda estamos vivendo no novo império de Godzilla e Kong da Warner Bros. Legendary que, não tem como negar, teve uma queda muito grande na segunda semana, mas ele segue na liderança enquanto outros títulos, outros lançamentos parece que não conseguiram emplacar e realmente, né, levar o mês de abril pra frente, né especialmente a primeira profecia da Disney que teve um resultado bem decepcionante mas, olhando agora para os números ajustados desse final de semana nos Estados Unidos o Godzilla e Kong e o novo império da Warner Bros. fez um pouco menos do que o anunciado com 31.20 milhões o Fúria Primitiva da Universal Pictures também veio um pouco abaixo com 10.11 milhões o Ghostbusters Apocalipse de Gelo da Sony se manteve com 9 milhões de dólares a primeira profecia da 20th Century Studios fez menos também com 8.35 milhões o Kung Fu Panda 4 da Universal também veio abaixo com 7.77 milhões o Duna Parte 2 da Warner Bros. Legendary foi o único filme do Top 10 que fez um pouquinho mais com 7.43 milhões o Someone Like You da Phantom Pictures também trouxe menos com 2.95 milhões uma Prova de Coragem da Lionsgate fez um pouco menos com 1.54 milhões o Imaculada da Neon também fez menos com 1.39 milhões e o Late Night with the Devil da UFC Filmes também fez menos com 1.09 milhões ou seja, praticamente todos fizeram menos do que o anunciado com exceção do grande campeão Duna Parte 2 continua trazendo mais números do que os que são anunciados e curiosamente a gente já vai ter o lançamento em mídia digital Duna Parte 2 na próxima semana o filme já caiu na locadora popular aí mas ele chega oficialmente nos serviços de Amazon, Apple TV Plus no dia 15 de abril se não me engano é na próxima semana eu sinto que eles poderiam manter essa exclusividade um pouquinho maior não vai ser um filme que vai chegar no bilhão ou perto dele como foi um Oppenheimer da vida e dando uma olhadinha no final de semana de bilheteria aqui no Brasil em primeiro lugar, Godzilla e Kong e o Novo Império se manteve na liderança com 8.94 milhões de reais para um total no país de 25.4 milhões em segundo lugar, Kung Fu Panda 4 trouxe 5.71 milhões para um total no Brasil de 29.9 milhões em terceiro lugar, a Primeira Profecia também não conseguiu chegar na liderança aqui no Brasil fazendo um total decepcionante de 3.042 milhões em quarto lugar, Os Farofeiros 2 trouxe 1.85 milhões para um total no país de 32 milhões de reais em quinto lugar, os episódios de The Chosen trouxeram 1.26 milhões para um total no país de 12.7 milhões em sexto lugar, a estreia de Uma Prova de Coragem da Paris Filmes, Lions Gation, nos Estados Unidos trouxe aqui 1.23 milhões de reais em sétimo lugar, Duna Parte 2 trouxe 1.01 milhões para um total no país de 36.2 milhões em oitavo lugar, a Comédia 2 é Demais em Orlando fez mais 442 mil para um total no país de 1.32 milhões em nono lugar, a estreia do suspense Uma Família Feliz trouxe apenas 330 mil reais e em décimo lugar, o suspense Instinto Materno trouxe 309 mil para um total no país de 1.15 milhões finalmente, o nosso Top 5 de bilheteria no mundo inteiro que teve uma grande surpresa com a animação do estúdio Ghibli em primeiro lugar, Godzilla e Kong e o Novo Império segue na liderança com uma queda de 53% e um total mundial de 90.503 milhões nesse final de semana em segundo lugar, o Kung Fu Panda 4 trouxe 35.205 milhões uma queda de 34% em terceiro lugar, a animação Menina e a Garça do estúdio Ghibli se beneficia de uma grande estreia na China onde ele trouxe no final de semana 34.32 milhões em quarto lugar, o Duna Parte 2 se manteve aí com 18.632 milhões uma queda de 30% e em quinto lugar, a primeira profecia conseguiu entrar no Top 5 com uma estreia de 17.453 milhões e agora, como é tradição, vamos dar uma olhada em como foram os números de bilheteria nos Estados Unidos nessa última segunda-feira para a gente ver como que o filme se mantém do final de semana para o início da semana em primeiro lugar, Godzilla e Kong se mantém na liderança com 1.81 milhões o único filme nessa segunda-feira que passou de 1 milhão de dólares para um total no país de 136.359 milhões em segundo lugar, Fúria Primitiva trouxe 734 mil para um total no país de 10.854 milhões em terceiro lugar, a primeira profecia cai para 576 mil e um total doméstico de 8.93 milhões em quarto lugar, Duna Parte 2 traz 555 mil para um total doméstico de 265.646 milhões em quinto lugar, Ghostbusters Apocalipse de Gelo trouxe 459 mil para um total doméstico de 89.236 milhões em sexto lugar, Kung Fu Panda 4 trouxe 425 mil para um total doméstico de 166.404 milhões em sétimo lugar, Imaculada trouxe 158 mil para um total doméstico de 14.289 milhões em oitavo lugar, Uma Prova de Coragem trouxe 98.949 mil para um total doméstico de 22.310 milhões em nono lugar, O Imaginário trouxe 34.763 mil para um total doméstico de 27.458 milhões e em décimo lugar, In the Land of Saints and Sinners fecha aí com 34 mil e um total doméstico de 2.037 milhões É realmente bem triste essa situação da primeira profecia, né pessoal? Eu não sei vocês, mas eu adorei o filme e eu até fiquei espantado em ver como ele sugere uma continuação diferente da que a gente já estava esperando que é uma profecia de 76 mas mostra que a Disney de fato está numa péssima fase eles apostaram em relançamentos da Pixar nos três primeiros meses do ano todos eles foram bem decepcionantes nenhum deles conseguiu fazer o impacto que eles estavam imaginando e a primeira profecia foi envisionado como o grande primeiro lançamento da Disney de 2024 é uma produção da 20th Century Studios e terror é algo que costuma dar muito certo saiu pela culatra, né? O filme custou 30 milhões de dólares e eu sei, ainda é cedo para dar esse post mortem no filme para declarar a hora da morte, né? Mas esse filme custou 30 milhões de dólares já era que você, esperado, pelo menos trouxesse o valor de investimento mundial nesse primeiro final de semana eu acho que não era algo muito possível de acontecer vamos ver se o filme vai ter alguma resistência nas próximas semanas mas eu duvido porque ele recebeu uma nota bem negativa no CinemaScore que é o sistema de avaliação do público em salas de cinema eu acho que a primeira profecia também vai ser a última profecia pelo menos por um tempo eu também tenho o que falar, né pessoal eu fiquei aqui desafiando e provocando mas aconteceu Madame Thea oficialmente chegou no número de 100 milhões de dólares mundialmente só demorou dois meses desde a sua estreia um número que muitos filmes conseguem fazer às vezes só no final de semana de estreia doméstico o filme aí da S.J. Clarkson da Sony Pictures conseguiu chegar mundialmente então, parabéns para Madame Thea eu acho que pelo menos isso você não fez nada mais do que a sua obrigação fez um pouquinho mais do que a sua obrigação eu quero ver como é que tem essas conversas aí na Sony eu acho que nenhum dos executivos estava esperando que Madame Thea fosse um grande sucesso pelo menos eles têm aí na Sidney Sweeney e sua nova estrela ela já está desenvolvendo outros projetos com a Sony parece que um outro projeto junto com o Glenn Powell depois do sucesso do Todos Menos Você e claro, a adaptação bem aguardada do Barbarella que supostamente, dizem os rumores, vai ser dirigida pelo Edgar Wright um reboot de Barbarella do Edgar Wright com a Sidney Sweeney a gente precisa desse filme para ontem, né? e nesse final de semana, a grande estreia vai ser o Guerra Civil da A24 do filme do Alex Garland que é um dos filmes mais caros da A24 de todos os tempos eu acho que ele encosta no budget de 50 milhões vai ter um lançamento em IMAX inclusive aqui no Brasil eu vou assistir Guerra Civil amanhã na cabine de imprensa e eu estou animado eu espero que seja um filme legal eu espero que seja melhor do que os dois últimos filmes do Alex Garland que seja algo nível ex-máquina, né? acho que a gente quer aquele Alex Garland de volta mas eu acho que o Guerra Civil muito provavelmente vai estrear em primeiro lugar nos Estados Unidos finalmente encerrando o reinado o império de Godzilla e Kong nessas últimas duas semanas deixe nos comentários depois quais vocês acham que vai ser o número de estreia de Guerra Civil da A24 bom, mas é isso pessoal essas são as principais notícias e informações de bilheteria desse vídeo de hoje eu até poderia falar que o Wonka do Timothee Chalamet da Warner Bros. oficialmente encerrou sua carreira em bilheteria doméstica ele fez um ótimo valor final e mundialmente nem se fala, né? foi uma das grandes surpresas e sucessos financeiros desses últimos meses certamente posicionando o Timothee Chalamet como um grande astro aí pra Warner Bros. deixe nos comentários depois os motivos que vocês acham que levaram ao fracasso da primeira profecia da Disney e se vai ser o Planeta dos Macacos Reinado o filme que finalmente vai dar alguma vitória pro estúdio do Mickey Mouse certo pessoal obrigado pela visita e até a próxima sessão